Música O diretor-presidente da Ecofara esteve na sessão da Câmara de Vereadores de Fagopilha na última segunda-feira. Renato Tartarotti foi ao Legislativo Municipal atendendo a convite de vereadores para explanar sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na empresa. Em sua manifestação aos vereadores do município, Renato Tartarotti confirmou que nesta semana chegaram 240 novos containers para serem distribuídos e substituídos no centro da cidade e nos locais onde eles estão instalados. Tartarotti falou sobre o trabalho de limpeza na cidade e também a respeito da coleta de lixo e defendeu a necessidade da população também colaborar com o trabalho da Ecofara. O diretor-presidente da Ecofara fez um apanhado geral sobre os trabalhos da empresa em sua manifestação aos vereadores farropilhenses. Quanto à empresa, eu gostaria de dizer que faz exatamente um ano que eu assumi a empresa, foi em julho do ano passado. E nós encontramos a empresa com algumas coisas, alguns problemas que nós tínhamos que solucionar de imediato. Uma, inicialmente a questão jurídica da empresa. Vejam quem é a Ecofara, era uma empresa de economia mista, onde um sócio era o município e o outro sócio era a associação dos catadores. Sendo que a associação dos catadores nunca integralizou a sua parte societária. E chegando a um ponto de vir a pedir para se retirar, e a empresa, sim, ficando de uma forma irregular, ou seja, com apenas um sócio. Então, logo que assumimos, a gente se reuniu com o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, para a gente dar andamento ao processo de regularização da empresa. E o melhor caminho que achamos foi de tornar a empresa uma empresa pública de direito privado. Onde a empresa seria, no caso, o sócio é o município, mas continuaria sendo legislada pelas leis, ou seja, os funcionários contratados pela CLT, e todas as partes legais referentes à empresa. Dessa forma, viemos trabalhando, ainda estamos trabalhando, não está ainda finalizado o processo, está na junta comercial ainda, houve alguns entraves na junta comercial, alguns problemas de atas e tal, que estamos solucionando. Mas queremos que, dentro do mês de julho, provavelmente, já tenhamos, então, a empresa legalmente formada. Da mesma forma, quando assumimos, a gente procurou ver as questões de sistemática de trabalho, como é que funcionava, como é que as coisas eram encaminhadas, juntamente com o engenheiro Paulo de Castro, que é o nosso diretor operacional, procuramos mudar alguns procedimentos, e depois, no decorrer das perguntas dos senhores vereadores, até a gente vai responder melhor, e houve alguns entraves aí, principalmente nós tivemos alguns problemas na questão da roçada, que foi a grande crítica que nós tivemos no período do verão. Ah, porque o capim está alto. Exatamente esse período, nós tivemos um período de temperaturas elevadas e bastante chuvoso. Com isso, tanto o capim quanto o inço, ele aflorava em 15 dias, 30 dias. Quando o nosso período de volta do ciclo na cidade se dava 60 a 75 dias, para poder dar a volta. Isso realmente nos trouxe problemas, nos trouxe críticas, a gente reconheceu o problema, e procuramos readequar as equipes, sendo que para o ano que vem nós pretendemos dar uma nova formulação para que não venha mais acontecer esse problema, ou seja, de os bairros estarem sendo atendidos num período de giro menor, para que não haja esse desconforto de, já depois de 30, 40 dias, o capim está alto e as pessoas dizem, não, a cidade está suja. Que era uma outra coisa que a gente questiona, a cidade não está suja. Podem questionar a questão da capim, mas a cidade se mantém limpa. Nós tivemos agora, recebemos os 240 containers, já trocamos uma parte do centro, recebemos nessa semana mais 240, chegaram mais 240, então nós vamos terminar de trocar toda aquela área determinada como zona A, B, vão ser todos trocados, recolhidos os containers usados, onde são selecionados aqueles em melhores condições para a gente atender as outras demandas. Nós tivemos um problema sério quanto aos containers, realmente, eu até quando assumi, eu era um crítico da questão de containers, porque eu não admitia a situação que estavam os containers, containers quebrados, sem roda, sem tampa, e é uma questão que a gente procurou resolver e está resolvendo. Mas nós temos um problema sério que se chama o descarte irregular. Nós temos os containers e, muitas vezes, a gente recebe, inclusive, pedido dos meios de comunicação ou solicitação até de vereadores, ó, tem lixo jogado em tal lugar, tem lixo em tal lugar. Não é um problema da Ecofar o lixo jogado fora dos containers. Isso é um problema de educação ambiental, que nós temos que evoluir. Coisa que também nós já vamos começar a trabalhar sobre isso. As pessoas têm que se conscientizar que se existem containers é para botar o lixo adequado dentro do container adequado e não jogar as coisas de maneira com que são descartados. Hoje nós somos uma cidade de pequenos lixões espalhados por toda a área do município. Não é a área da cidade, é a área do município. E a gente tem que ficar, como se diz, correndo atrás da máquina, para não deixar aquilo lá proliferar. É um problema que nós temos que enfrentar como sociedade. E isso nós temos consciência e nós vamos já iniciar esse trabalho. A própria Ecofar, agora que já, até porque, só para lembrar os senhores, a Ecofar, no seu orçamento, ela não vinha sendo reajustada nos seus preços desde 2017. Entende? Então, nós passamos aí, esse ano que eu assumi aí, os recursos estavam limitados. Então, nós fomos ao Executivo e propusemos para ele uma readequação do contrato. E isso foi feito, foram reatualizados os valores. Então, hoje, a Ecofar está, digamos assim, em uma situação bem mais confortável. Onde nós vamos poder, inclusive, desenvolver outras ações em função de ter mais recursos também. E, em vista disso, nós pretendemos fazer algumas movimentações na área ambiental, para que a gente faça a população acordar para toda essa sistemática. Eu acho que nós não podemos, se nós formos escolhidos como a nona cidade, a nona cidade, de melhor índice de porte médio e a trigésima quinta, trigésima quinta no país, nós temos que dar jus a isso. Isso foi uma conquista do cidadão favopilhense, de todas as administrações. Entende? E é uma coisa que nós não podemos, digamos, apagar isso, porque nós, em alguns setores da nossa comunidade, não temos uma boa educação. Então, nós estamos atentos a isso e a Ecofar, com certeza, vocês ainda vão se orgulhar da Ecofar. Porque ela tem, no meu modo de ver, um papel muito importante no município. Ela ser um facilitador da administração municipal em diversos serviços. Isso ajuda bastante, como é o Pró-Saúde, por exemplo. Então, nós todos temos que trabalhar e vocês podem ter certeza que a Ecofar está sempre de portas abertas, sempre recebendo todos os vereadores. Quando ligam, a gente está sempre à disposição. Eu acho que a nossa função é resolver problemas. Eu digo, a pessoa que... Até me perguntaram se eu estava preocupado com as críticas que a Ecofar vinha sofrendo. Eu digo, olha, eu não me preocupo, porque a pessoa que aceita um cargo público, ela tem que saber conviver com a crítica. Quem não souber conviver com a crítica, que não se meta a trabalhar em um órgão público. Então, nós estamos aí para trabalhar e esperamos a colaboração de todos os senhores vereadores e da população, porque a gente consiga realmente deixar essa população mais satisfeita com a nossa Ecofar. Ao longo de sua presença no Legislativo Municipal, Renato Tartarotti também respondeu a perguntas feitas pelos vereadores de Farroupilha, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. Música 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 Legenda Adriana Zanotto